Oi gente, hoje eu vou trazer para vocês uma trancinha de festa junina, uma maria chiquinha para a festa de São João Muito lindinha e bem fácil de fazer Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar o que você achou e inscreva-se no canal também Vamos aprender? Vamos começar repartindo esse cabelo no meio, desde o nariz até a nuca Agora, aqui na nuca, nós vamos tirar dois dedos de cabelo numa horizontal Esse restante, vamos fazer um rabinho bem alto Prender bem firme com o elástico Esta parte aqui de baixo, nós vamos dividir em duas metades iguais E vamos fazer uma trancinha em cada uma delas Como essa trancinha vai subir, eu posso já fazê-la para cima Fiz a trancinha toda, passei o elástico de silicone, reservo e faço igual nesta outra metade Vamos fazer tudo igual neste lado de cá Tomem o cuidado de deixar a maria chiquinha na mesma altura De novo, uma trancinha de três pontas para cima Essas trancinhas, gente, nós vamos cruzar Então, as duas do lado de lá vão prender aqui E as duas do lado de cá vão prender ali Só que nós vamos cruzar aqui para elas ficarem mais bonitinhas Então, eu vou pegar aqui a de dentro Vou passar por cima de uma, por baixo da outra E esta daqui eu faço o contrário Eu vou passar por baixo e por cima Prontinho, agora eu posso esticar aqui E prender com outro elastiquinho Essas sobras, você pode desmanchar ou não Fique a seu critério Vamos prender do outro lado da mesma forma Já ficou um trabalho muito bonito aqui, né não? Então, eu vou desmanchar toda essa trancinha E eu posso até usar a própria trancinha Para cobrir o elástico Ou se você quiser, colocar um outro adorno Aqui vocês só precisam ajeitar as trancinhas Para formar um quadrado aqui bem bonito E fica pronta a nossa trancinha Maria Chiquinha, para a sua festa junina Ou festa de São João Você também pode fazer um coquinho de cada lado aqui Isso fica muito fofinho Prende com grampinhos E fica um coquinho de cada lado Depois eu ponho a foto aí Para vocês verem como ficou o de coquinho, tá bom? Muito obrigada por assistir E até a próxima! E até a próxima!